A diretoria do grupo Haverim da Hebraica de São Paulo organizou um bate-papo no Salão Adolfo Bloch com a deputada federal Mara Gabrilli e o defensor público André Luiz Ferraz que falaram sobre inclusão e respeito. O grupo Haverim realizou um evento na Hebraica de São Paulo com a deputada federal Mara Gabrilli e o defensor público André Luiz Naves Silva Ferraz sobre tutela e curatela que se trata de pessoas incapacitadas para reger os atos da vida civil. Eles também comentaram sobre a lei brasileira de inclusão dos portadores de deficiência e sobre a tomada de decisão apoiada. Nós temos questões muito importantes para serem trabalhadas como o processo de interdição, a previdência social e esse é um momento em que a Mara vai poder esclarecer dúvidas, inquietudes dos pais do Haverim e de outros familiares profissionais da sociedade. É uma comunidade que traz muito conteúdo para discussão para a gente. Então, e agora falar de pessoa com deficiência não tem, é assim, é acima de todas as questões tem pessoas de todas as religiões de todas as classes sociais e principalmente as pessoas mais pobres são as pessoas mais afetadas por deficiência no país até porque, até falta de saneamento básico traz deficiência. E hoje, eu diria para você que o maior desafio que a gente tem é efetivar o artigo que traz a definição de pessoa com deficiência que é uma definição biopsicossocial ou seja, ela é diferente. Você não consegue definir uma pessoa com deficiência só com laudo médico. Você tem que saber onde ela vive em que meio ela está inserida para perceber quais as outras limitações que a sociedade acaba impondo a ela por falta de acesso. Olha, a Mara é uma querida amiga uma pessoa maravilhosa que sempre está nesses momentos trazendo uma palavra de esperança e também muita ação para todos nós. O público pôde conhecer mais sobre a história da deputada cadeirante Mara Gabrilli além de desfrutar de uma noite promissora com muita escuta e troca de informações úteis. As leis são muito ricas no aspecto de incluir as pessoas com deficiência. Nós temos leis antigas e temos a Lei Brasileira de Inclusão que é a nossa lei mais recente mas ela veio só regulamentar, operacionalizar uma convenção internacional que nós já temos das pessoas com deficiência que o Brasil assinou em 2008 e que ela contempla todas as pessoas com deficiência com eficácia, desde que ela seja aplicada. Então eu acho que o que falta é consciência para a sua efetivação na sociedade. Eu sempre admirei a Mara Gabrilli e quando foi feito esse convite eu falei, é interessante e eu não me enganei. Eu estou aprendendo muito com ela com outro rapaz que sofreu acidente e eu acho que isso é muito importante e esclarecedor tudo o que está sendo tratado aqui.